Música Uma sessão solene em homenagem ao Dia Mundial das Doenças Raras foi realizada pela Alerj. A data é comemorada no dia 29 de fevereiro. Pacientes raros, familiares e quem luta pela causa ocupou o plenário da Casa Parlamentar para destacarem a importância de ações de conscientização sobre o tema. As homenagens foram feitas pelo deputado Ottoni de Paula Pai, que falou sobre a necessidade de promover mais inclusão para pessoas com doenças raras. Dá identidade a essas pessoas que muitas das vezes são discriminadas e são tratadas como pessoas invisíveis. Todos nós somos humanos, não importa se nós passamos por algum infortúrio ou nascemos com uma doença rara ou se somos portadores de deficiência. A realidade é que somos humanos e, claro, torcer para que a ciência chegue a uma conclusão de encontrar solução para todos os males existentes. Representantes do governo e deputados também ressaltaram a importância da sociedade e conhecer mais sobre essas doenças. Viviane Couto da Silva tem 39 anos e nasceu com osteogênese imperfeita, conhecida como ossos de vidro. Os médicos não deram três dias de vida para ela. O corpo delicado exigiu cuidados na infância e adolescência, mas não impediu Viviane de crescer com alegria e gratidão. Eu fui uma criança feliz, brincava, corria de velotrol, me machucava, aí eu botava o gesso e depois estava lá eu de novo, fazendo a bagunça de novo. E aí conforme vai crescendo a gente vai adaptando, né? Aí a gente vai vendo que aquilo eu não posso fazer, que outra coisa eu não posso fazer, que senão me machuca. E conforme a osteogênese vai crescendo, ela atinge o nível adulto, os ossos começam a não quebrar mais porque a gente começa a ter mais a sabedoria para ter cuidado mais na nossa saúde. Durante a solenidade, o neurologista pediátrico e chefe do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFRJ, Dr. Giuseppe Mário Carmine Pastura, foi agraciado com moção de congratulações e aplausos pelo trabalho dedicado a 20 anos a pacientes com doenças raras. Posso acompanhar de perto o sofrimento tanto das crianças como das famílias em várias etapas, desde o diagnóstico, que é um diagnóstico difícil, até o tratamento, que também não é um tratamento simples. E compartilho com essas famílias de todas essas dificuldades. Fico muito feliz que a Alerj tenha feito essa homenagem nesse dia de hoje porque é importante que a sociedade inteira compreenda a importância de diagnosticar e tratar essas crianças para que tanto as crianças como as famílias tenham uma qualidade de vida muito melhor. A dedicação e a esperança de um familiar de paciente raro, junto com tratamentos adequados, é o que contribui para a qualidade de vida de filhos que nascem com doenças raras. Os médicos não deram três dias de vida para a Viviane, mas o pai Valmir e a mãe Erenice contaram o segredo dela contrariar todas as estatísticas. O melhor remédio é amar. Se você amar o seu filho, se você cuidar dele bem, as coisas vão caminhando e a gente vai tendo vitórias. Obrigado. 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 Obrigado.